Sejam muito bem-vindos pessoal a mais um vídeo e no vídeo vamos falar um pouquinho sobre o Dário Benedetto um jogador bastante polêmico que causou polêmica aí na última terça-feira contra o Corinthians o jogador derram um pênalti durante o jogo, até aí tudo bem, é normal, tentou colocar ali a bola ao lado direito do goleiro Cássio mas na quinta cobrança de pênaltis onde definia o Boca Juniors como classificado para as quartas de finais da Libertadores 2022 o Benedetto acabou errando e errando de maneira muito feia e muito grosseira e além disso o atacante também não demonstrou muito sentimento, não esboçou muita reação ao errar de maneira tão grosseira aquele pênalti, chutando para o outro lado da rua a bola inclusive já foi vista na cidade de São Paulo, uma hora dessa com certeza já está atravessando o Atlântico rumo Europa falando um pouquinho, o Benedetto estava lendo uma notícia e perguntaram para o técnico por que o técnico colocou ele para cobrar o último pênalti na verdade o técnico disse que não estava nos planos ele cobrar o último pênalti e sim o terceiro pênalti, o terceiro pênalti da série e ele pediu a troca, ele disse ao técnico que queria ser o último jogador a cobrar assim galera, eu na minha modesta opinião, eu do alto da minha ignorância eu acho que brasileiro né, de técnico advogado todo mundo tem um pouco eu acho que, cara, se eu sou técnico de uma equipe o meu jogador erra uma cobrança de pênalti durante o jogo cara, ele nem entra na lista principal de cobradores ah, pode ser centroavante, pode ser matador, pode ser o que for ele não entra, ele não entra e se de repente ele entrar, eu não vou colocar ele como o último mesmo que ele chegue para mim e fale assim ah não, mas eu quero ser o último a cobrar eu falo assim, não, você não vai ser o último a cobrar você vai ser o primeiro, você vai ser o segundo a cobrar mas você não vai ser o último a cobrar o Benedetto ele vem de alguns escândalos aí né, ele foi, ele levou ali uma suspensão pelo Boca por ter sido, por ter atrasado no treino ter sido flagrado numa balada ele também tratou de forma arrogante os companheiros mais jovens de equipe dele hoje é um jogador mais caro acompanha a folha salarial mais cara do Boca Juniors e é também um dos jogadores mais rejeitados dentro da própria Argentina teve passagens lá pelo Olímpico de Marsala mas não foi muito não se saiu muito bem e foi renegociado com o Boca chegou até a ser sondado por times como São Paulo até mesmo como Corinthians mas acabou decidindo ir para o Boca e com a promessa de levar o Boca ao sétimo título de Libertadores e vingar aquele 2018 lá na final contra o River quando tomou uma virada e acabou perdendo o título naquela época que teve até aquela careta clássica que ele fez para um dos jogadores do River enfim, é tipo assim é um showman é um cara aí grosseirão é um cara que se acha muito maior do que qualquer outro clube que se acha um jogador de uma grandeza que ele não tem então eu como técnico sinceramente eu não escalaria ele eu não iria escalar ele como cobrador de pênalti ainda mais o último pênalti mesmo ele pedindo mesmo ele falando quem definiria é a comissão técnica e eu acho que às vezes o técnico tem que ter um pouco de pulso firme e colocar o jogador no lugar dele como por exemplo a Bel Ferreira já fez com o Dudu como por exemplo o próprio Vitor Pereira já fez com o Roger Guedes colocou esses jogadores no lugar dele e eu acho que isso é excelente o jogador quando ele chega a um nível que ele se acha uma estrela que ele se acha muito maior do que aquilo que ele é ele começa a dar trabalho então o jogador tem que ver que ele não está acima de clube nenhum ele é apenas ali um componente de uma equipe que está ali para ajudar e para auxiliar e nada mais do que isso então é isso aí pessoal forte abraço a todos valeu